Gente, bom dia, com muita alegria e amor no coração, gente, olha só a quantidade de marmita que deu aquele mix que eu fiz, que mostrei pra vocês, que tinha abóbora, batata doce, tinha tomatinho, repolho, olha como elas ficaram lindas, gente, olha, maravilhosa, olha, ficaram perfeitas essas marmitas, olha só. Então eu vou postar os vídeos aí na sequência e vocês vão ver o resultado de tudo isso, gente, olha só, deu várias marmitas, quer ver, deu nove, dez marmitas deram, gente, olha isso, o total de marmitas que eu vou comer no decorrer, né, e aí eu congelo e vou tirando e vou comendo, gente, vale muito a pena, né, porque você faz esse mix com vários legumes, eu fiz abóbora, repolho, batata doce, coloquei uva passas, coloquei tomatinho, coloquei os temperos todos e ficou perfeito, gente, pense numa coisa boa e cozinhou muito bem, viu, coloquei tudo picadinho e aí eu coloquei o papel alumínio em cima da forma e coloquei no forno, ficou mais ou menos uma hora, quarenta minutos e olha isso, olha a qualidade, gente, ó, fica muito bom. Você esquenta, faz uma saladinha no meio da semana e ó, bora comer tudo isso, gente, não tem arroz, tá, é isso, uma saladinha e aí você coloca também uma proteína, né, uma carne de frango ou uma carne de vaca magra, né, aquelas carnes magras, tipo acém ou contra filé, aquelas carnes magrinhas, tá bom? Uma carne moída de primeira, que não tem gordura ou um peixe, um grelhado, né, olha isso, gente, eu sei que é maravilhoso, bora ir almoçar, comer bem, saudável, nutritivo e é isso. Eu espero que vocês estejam gostando aí das minhas marmitas, das minhas comidinhas super dicas boas, né, de como fazer tudo sem ser comida pra engordar e ainda ter uma vida saudável, gente. Vamos aproveitar tudo isso? Então, um grande beijo da Pro Edileza, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu joinha e olha, gente, depois que eu acabo de fazer tudo, eu já coloco nos potinhos, quando tá morno, eu guardo no congelador, ó, não deixe esfriar, tá bom? Porque diz que pega bactéria, né, então eu faço tudo isso, ó, e já guardo, olha que delícia. Hum, até mais, tchau!